Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters. Link na descrição. Beleza, galerinha do YouTube? Bem-vindos aqui a mais um novo detonado aqui. E o game dessa vez, galera, é Forbidden Siren 2, um dos jogos mais bizarros e assustadores de todos os tempos. Eu já fiz um agora, eu vou fazer o dois, como muitos de vocês me pediram. Então, galera, Forbidden Siren 2 é um game de Survivor Horror lançado em 2006 exclusivamente para Playstation 2. Foi desenvolvido e publicado pela Sony. Então, galera, vamos dar início aqui, essa nova série, esse novo detonado aqui no canal. Eu vou falar algumas coisas antes de iniciar o game, para a partida nova. Então, galera, eu vou falar agora sobre algumas coisas que, primeiramente, nós que eu vou estar legendando todo o game, os arquivos, que são 100, vou estar fazendo esse detonado completo, pegando todos os 100 arquivos, assim como fiz no Farbidden Siren 1. Vou legendar também todas as cutscenes. Eu escolhi aqui as legendas originais do game em espanhol. São cinco alternativas, né? Tem inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. São três idiomas, né? Não é idioma, né? As legendas. Idioma mesmo, vamos ver aqui. Vou falar sobre algumas melhorias e inovações. Primeira coisa, a gente pode escolher o idioma, que é a fala em inglês e japonês. Eu queria colocar em japonês, mas se eu colocar, as cutscenes vão ficar mudo. Não sei por que isso aconteceu, não sei se foi algum defeito mesmo, não sei se por ser pirata, mas não tem como, cara. Eu tentei de tudo, mas eu vou deixar em inglês, então. Outra coisa que no 1 não tinha é as legendas, galera. Não tinha as legendas. No detonado do Sari 1 que eu fiz, eu coloquei as legendas em português, mas não tinha as legendas em inglês. Não tinha nenhuma legenda. Eu consegui através de alguns vídeos, de alguns sites, eu fui pegando e traduzindo. Aqui já tem como ativar ou desativar. Então eu deixei em espanhol, tudo vai ficar em espanhol, menos as cutscenes e os arquivos, que eu vou estar colocando aí também as legendas em português. Vamos ver. Outra coisa que você pode adicionar aqui, escolher três níveis de dificuldade, fácil, normal e difícil. Difícil é só depois que você zera. Então eu vou no normal mesmo. Isso não tinha como fazer no 1. Tem um auto save, você pode ativar e desativar. Os gráficos, galera, está melhor do que um. Eu reparei, eu comparei um com o outro, está melhor. Eu comparei tanto no emulador como no Play 2. Estou jogando aqui na versão do emulador. As versões do emulador são melhores que no PlayStation 2, porque pelo emulador você pode estar melhorando a imagem. Ativando o modo native. Então diminui muito os enredados e fica bem melhor. Além de o Siren 2 ter um gráfico melhor, ainda estou jogando pelo emulador, então vai ficar ainda melhor. Então acho que é só a mesa, as inovações são essas. Também no link navegador, você pode estar escolhendo a ordem que você quiser das missões, conforme você vai liberando. Isso eu achei bem legal também. Você pode fazer as missões que você quiser, na ordem que você quiser. Eu vou estar fazendo todas as missões, lógico, as missões secundárias e também primárias. Outra coisa que eu achei mais interessante ainda, para a minha melhor inovação que teve aqui no 2. Você pode estar alternando a hora que você quiser, entre visão primeira pessoa e terceira pessoa. Isso eu achei muito foda. Coisa que deveria ter em todos os jogos, inclusive no Resident Evil 7. Se tivesse essa opção, galera, nossa, com certeza o sucesso seria muito maior. Porque muita gente reclamou, não gostou da visão em primeira pessoa. Porque isso vai do gosto de cada um. Então isso eu achei bem legal, é bem legal mesmo. Poucos jogos tem essa opção, eu achei muito massa. Então, galera, outra coisa que eu vou falar. No YouTube não teve nenhum canal que fez detonado de Siren aqui no Brasil. Estrangeiro teve apenas um, só que sem comentário nenhum. E teve um outro canal estrangeiro que foi feito um playtube. Não foi detonado, foi até com os comentários e tudo, mas não foi detonado. Então eu vou ser o único canal, eu sou a única pessoa aqui no canal XGamer10, que vai estar fazendo totalmente, 100% comentado, na melhor qualidade de imagem e som, galera. Então você que gosta de Farbside, gosta de jogos de terror, só que você vai estar vendo esse tipo de detonado, passo a passo. Então, galera, a história que se passa numa ilha no Japão chamada Yamihima. Onde duas entidades do mal controlam pessoas e causam acontecimentos bizarros. E outra coisa, se for falar em história, outra inovação é que agora são quatro tipos de inimigos. Vermes, fantasmas, os shibits tradicionais e também os negros, que são inimigos escuros, que são sensíveis à luz. É muito cabuloso. Então, galera, são vários personagens, então, tem alguns personagens do Farbside Sari 1, são poucos, mas tem, vocês vão ver conforme vão passando detonado aqui. Então, o primeiro personagem é Shumikami, um garotinho de apenas quatro anos. Esse é seu pai. Shumikami, e o nome do pai é Ryuhei Mikami. Shumikami. 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 Vamos lá, vamos lá. Pai? Posso? Tem muita coisa ainda História da Princesa Sirena Anadeira Arquivo Foi adicionado ao arquivo Está em espanhol Mas eu vou traduzindo Aqui galera A única parte que não da para mim Por enquanto Para me colocar em Na visão de terceira pessoa É agora Só a primeira pessoa agora Então vamos abrir a porta Vamos ver o que aconteceu Vamos ver galera É tenso Sirena é cabuloso Está de pijama Vamos ver o que aconteceu Acordei com um barulho estranho Nossa galera Nossa galera Que cabuloso O pai dele foi assassinado Assassinado É foda Mamoru Itsuki Ele é um jornalista Que veio até aqui a ida Para investigar o que aconteceu Vamos ver o que aconteceu Depois eu falo Aquela que está ali em cima É a Iku Ela trabalha no barco Só a Giabe E a Iku Só a Giabe E a Iku Aí está o Mamoru jornalista E a Iku E a Iku É 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 Nossa Que tragédia É É É Outro arquivo Outro arquivo Mais um arquivo Três arquivos Então galera Vocês viram ali É Por que aconteceu aquele tsunami E o mar ficou vermelho Porque a mãe A mãe Entidade Que é uma das antagonistas Se enfureceu Por algum motivo Que vamos descobrir Mais adiante Quem estava ali galera Aquele que estava de óculos Ele está cego É Nada mais Nada menos Do que Shumikami Perdeu seu pai Assassinado Então Aqui a partir desse momento Aqui no barco Se passaram 29 anos Agora ele está com 33 Ele estava com 4 Agora ele está com 33 Então ele ficou cego É Porque aconteceram muitas coisas bizarras Depois que ele viu seu pai morto Vocês viram ali que pareceu O O O O Abre é aquele rapaz de óculos Outro que estava com uma moça Essa moça se chama Akiko Ela tem poder psico Então galera Aquele casal que estava ali O Abre e a Kiko A Kiko que estava com óculos E o Abre e a Soji Esse Abre e Soji Ele foi acusado Pelo assassinato do pai do Shu O Hio Yei mas na verdade, a gente não sabe, então ele veio aqui para provar sua inocência com a ajuda da sua amiga Akiko e o outro rapaz, o Mamoro, ele é o jornalista que veio aqui investigar o que aconteceu, publicar e tal você sabe como que é essas coisas de jornalista, isso me fez lembrar o Fatal Frame, onde o próprio jornalista veio e foi lá, tem a mansão e tal, você sabe como que é né, então vou estar salvando aqui depois da tragedia, olha onde ele foi parar, não morreu, ele sobreviveu então galera, é o seguinte, eu vou deixar o mistério no ar, não vou falar a lógica para não dar spoiler quem matou o pai do Shu, o Hyoei? Ah, vocês vão saber, vocês não vão imaginar quem que é então o Shu Mikami, que é o garotinho de 4 anos, que agora está com 33, lá na primeira cena ele menciona o nome de Kanai, Kanai é sua madastra, porque quando o Shu nasceu a sua mãe morreu por isso que estava falando sobre a Kanai, mas ela não estava ali no momento então muitos mistérios, vocês viram que, quando o garotinho acordou com o barulho era um barulho de como se alguém, né, tivesse saído correndo, um assassino do seu pai então já tem mistério aí no ar, né, então vamos iniciar aqui então galera, vamos lá, aqui vai ter algum, o jogo vai ensinar algumas coisas, né, aqui não tem nada posso descer, então ele veio parar aqui, então ele sobreviveu ao tsunami, o mar ficou vermelho então foi uma fúria das entidades malignas, que é a mãe na verdade, é chamada de mãe, né, essa entidade tem uma outra entidade ainda mais tenebrosa, galera, vocês vão conhecer ainda então, a primeira coisa que vocês falaram aqui, ó, vou mirar pra cima, aquela lanterna e aqui, ó, no direcional, você apertando pra cima, vai ficar em primeira pessoa, ó, pra vocês verem, ó agora em terceira pessoa, você aperta pra baixo no direcional, né, né, no D-pad são poucos jogos que tem isso, não, o único jogo que eu lembro que tem isso é o Metal Gear 3 e Siren 2, são os únicos não me lembro de ter outro jogo que tenha essa opção eu acho que as produtoras deveriam pensar mais nisso e dar essa oportunidade, a pessoa escolher o que câmera jogar, acho isso muito top apertar o select vai jogar pro mapa aqui a gente interage com as coisas, ó, ó, isso tá em espanhol, então eu vou só tá legendando os arquivos, né, que é a principal e as conversas, né, das cutscenes então ali no cantinho não vai ter nada, você vai ter o chão quebrado ali então, eu vou apertar aqui, ó, ele tem 20 anos, é um redator de revista, né, um jornalista é o Mamuro, um dos personagens principais, o Mamuro Itsuki um dos principais personagens, junto aí com o Shu Mikami, né, que é o garotinho que perdeu seu pai assassinado antes de subir eu vim pra cá eu vou subir aqui pra não se abre subir lá em cima e pegar arquivos tá muito bom a câmera, a jogabilidade ele apaga assim, a lanterna, agacha é... não, devagar, corre, né muito foda aqui se abre, me pegar os arquivos, aqui tem dois fabuloso aqui, fabuloso é, filho de Stertaroga, Arnartilus tem outro aqui outro arquivo uma revista desenhada beleza tá resistente, porque não se abre não se esquecer, galera, tipo, o sistema é bem parecido com um, né, você tem que fazer certas coisas com tal personagem pra futuramente, com outro personagem, você conseguir liberar uma missão secundária sempre o game vai tá avisando, ó é... se você faz uma coisa aqui acontece que tá, você liberou tal missão em tal dia, em tal hora, com tal personagem tem que prestar muita atenção quando a gente faz alguma coisa porque se não fizer, não vai tá liberado pra fazer futuramente, né você sabe, quem já assistiu o Detonado 1 vai entender quem não assistiu, presta bem atenção, né hum, primeiro chibito do game, galera primeiro chibito tipo um zumbi, cara é um zumbi meio assim, mais... mais amenotrador ainda, né ele tá bêbado, né pelo jeito apagar a lanterna, né pra não ser visto, agachar sempre a lanterna apagar em caso de perigo mover agachado apagar a lanterna e seguir em frente pra não ser visto, né o controle vibra, né o controle vibra, né caso a gente... pra nos alertar, né controle deixar ativado tem que deixar ativado, né pra ajudar não se abre então o que tem que fazer? tem que subir a escada aqui sempre tem um jeito pra fazer alguma coisa, passar subir então vamos aumentar aqui aqui não se abre não se abre tem que passar pro outro lado, né não posso vir aqui tem que vir aqui ó, tem que vir aqui parque-x para saltar beleza beleza tem que abrir esse portão agora eu desço aqui beleza pegar uma propriedade de pau, né os produtores gostam de um pau mesmo vamos entrar aqui ó a gente tem que quebrar o vidro aqui me fez lembrar o biscuro, né não tem como, né se quebrar o vidro pra abrir pro lado de dentro contamos primeiro a personagem, galera ela Iori e essa japinha você está bem? o que? você está deim forte? canal eita, eita Nóis o que é? você está bonita, né? eu vejo o que está acontecendo efter aqui e permaneça escondida A gente pode dar ordem para ela esperar, né, seguir, correr, muito legal isso, muito legal, muito bom, vou mandar ela esperar, né, isso, vou mandar ela esperar aqui, agora a gente vai sair daqui e ver o que aconteceu aqui, foi esse ruído, né. Eita, o cara meio bêbado, o cambalhão não conseguiu quebrar um portão e o Mamura não conseguiu, né, vai entender. Agora eu tenho que gritar para distrair ele, porque ele vai tentar matar a Yuri, né, olha lá, a gente tem que gritar, senão, porque ele viu a garota ali, né, com certeza ele ia fazer alguma coisa contra ela, então pega um homem, cara, não seja covarde. Pegar o Mamura não tem defesa? Olha lá, é, tá pra morder, tá movimentado, usa este analógico esquerdo para desvencilhar dele, né, tem que ficar girando, girando, ataca o inimigo com controle e tal, para romper a ventana e tal. Para ataques consecutivos, aperte repetidamente o X, R1, mete o pau na ele. Morre, caramba! Aê! Tralha! Seleciona, vem aqui! Tá, beleza. Vamos chamar ela então. Nossa, muito foda isso. Obrigada. Cara, mais pra frente vou falar sobre a Yuri, né, vocês vão conhecer mais ela. Os japoneses é quase tudo igual, né, então você olha pra uma e pra outra, parece que é manjinha, né. É bem parecido, é fácil de confundir, né. Tá bem escuro, não, ó. É tudo que eu gosto, né, terror, né, escuridão, chuva, né, tem coisa melhor do que isso. Pra quem gosta de terror, viu. Aquele clima e tal, é ótimo. Vamos subir aqui, vamos subir a escaleira, 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 escaneira, a espanhola, né. É, ele soltou um rápido, né, isso também. E lento, um pouquinho lento, né. Vamos descer. Gira à direita, sobe as escadeiras, acima. Caramba, cai em cima de mim, cara. Você tá de brincadeira, Yuri. Como você pode fazer isso comigo? Por que você cai em cima de mim? Aqui a gente volta, né. Beleza. Então, aqui devia ter como ver ela, né, mas não tem como ver nada, né. Só o personagem que a gente tá jogando mesmo. Vamos ligar a lanterna aqui. Tem que pegar e ajudar ela aqui, né. Não. Caramba. Meu, agora eu vou subir aqui, ó. Tá de sacanagem que ela não consegue subir aqui, né. Não podemos trepar aqui. Ah, não, não, não. Vocês estão de sacanagem, né. Não pode trepar. Não pode trepar, né, cara. Ah, meu Deus do céu, viu. Você que tem a mente maliciosa aí, né, cara. Ajudar a subir. Ela tá de sacanagem que ela não consegue, cara. Tá muito baixinho pra não conseguir. Tá bom. Eu estou aqui. Ah, tá bom. Missão encoprida. Vamos para a próxima missão, galera. Vai automaticamente. Yurito. Yurito Nagai, galera, é um soldado, né, da... Soldadão. Oktar, por favor, não matem. As a 2136, there is a state of emergency. From now on, I will be commanding. Prepare to move out. Então, galera, esses soldados, eles fazem parte da autodefesas do Japão. E um detalhe, galera. Vocês lembram lá no finalzinho do Forbidden Sire 1? Onde a Arumi estava deitada lá. Não tinha morrido. Ela, quando eu falei que foi a única sobrevivente. E teve um ruído de helicóptero. Então, foram eles que salvaram a Arumi no 1. É isso aí mesmo que vocês ouviram. Então, eles aterrissaram aqui na ilha de Yamihima. E... Vamos ver o que aconteceu. Yurito Nagai. Esse é o sargento, né? O Takiaki. E o amigo do Yuriko, né? O Hiroshi, infelizmente, se foi, né? No impacto, né? Que eles levaram. Infelizmente. Get up. Eu entendo como vocês se sentem. Mas isso não é um drama de televisão. Nós precisamos de mover se nós queremos salvar nos próprios. Vamos. Nossa, mano. É, galera. Que cabuloso, cara. Que cabuloso. Nossa. Olha, aconteceu o pior. Aconteceu o pior. Aconteceu o pior. Aconteceu o pior. Mas por que? Agora, o fogo. Eu... Eu só te dei uma ordem. Isso não é um treinamento, Will. Vai, Yuriko. Coragem. Então, galera. Vamos ter que matar Hiroshi, o melhor amigo do Yuriko. Yuriko, infelizmente, tem que matar o seu melhor amigo. Não tem alternativa. Toma aí. Vamos pegar o rifle dele também. Matamos Hiroshi Okita. Nossa, que pena, né? Ele tem como um shibito, né? Os caras morrem. Aqui é por causa, normalmente, da maldição, né? Da ilha, né? Aqui tem até o coelhinho aqui, né? Parece pouco a ele. Depende de lembrar um pouquinho do hobby. Nossa, Silent Hill. Bom, estamos num parque de diversões. Um elefante aqui. Só apagar a luz aqui. Ali, ó. Tem um shibito ali. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ter que mirar. Apertar pra cima duas vezes. Aqui é o direcional. Vamos lá. Tá quando ele chega? Yes, vamos lá. Ah! Vamos lá. Vamos lá. É, Headshot, matei, beleza Matei infeliz, mais rifle, é, tem até rifle agora né, coisa que a arma de fogo não tinha muita coisa, a arma de fogo não tinha muito ensaiar em um não Vamos pegar mais um arquivo aqui ó, vamos botar aqui nessa placa Descrito sem sentido e tal, grafite de cartel, adicionado aos seus arquivos Beleza, na roda gigante Vamos seguir nosso sargento, Takiaki Você que manda Vou botar pra cair na cabeça dele também Quase cair Acho que ele mata, ele mata tudo pra nós Acho que ele matou já Já tô infeliz Ele me acertou né Vamos quebrar o portão Pra romper aqui Aperta o errinho e bolinha Aí é nóis É nóis chefe Fazer só essa missão né, pra cerrar o primeiro vídeo Vai ter muita coisa ainda galera, muita coisa Está por vir Vamos ficar lá então, o que manda É galera, missão cumprida Então galera, vou encerrando aqui a primeira parte Deste Doutorado de Saren 2 Espero que tenha curtido Promete muito Essa série no canal Que vai ser muito top É um dos Doutorados que mais me deu o trabalho fazer Até hoje Mas vale muito a pena galera Vai estar na melhor qualidade possível Tudo 100% No próximo vídeo, na parte 2 Vamos ver mais uma cutscene aí Entre Mamoru e Yuri Que são os primeiros personagens Que conhecemos aí né Os primeiros Então vou deixar pra parte 2 Então galera, vou encerrando aqui mais um vídeo Uma primeira parte deste Doutorado de Fórmula de Saren 2 Espero que você tenha curtido Não se esqueça de avaliar, dando joinha Favorita e compartilhe nas redes sociais Pra me ajudar a inovação dos vídeos do canal Não se esqueça de seguir a fanpage do canal Se você ainda não seguiu Se inscrever caso tenha gostado do conteúdo Ativando o sininho Pra ficar sempre atualizado nas novidades do canal Então galera, até a próxima parte A parte 2 E como eu sempre digo Fui! 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 Tchau, tchau.